Olá, boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Hoje, como de costume, nós teremos três blocos, um convidado especial e dois debatedores. E, claro, a sua participação nas redes sociais com a hashtag Novo Sem Censura. Se você perdeu algum episódio, não se preocupe porque o programa está disponível na íntegra no aplicativo TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais. No programa de hoje, contamos com a presença do jornalista Celso Miranda, apresentador do programa Supermotor, do Band Esportes e do Gustavo Schwab, da Record TV Brasília. Obrigada por aceitarem o convite e estarem aqui com a gente. E o nosso entrevistado desta noite é da realeza do automobilismo, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Nelson Piquet Souto Maior nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1952 e viveu grande parte de sua infância e juventude em Brasília, onde mora até hoje. É filho do médico pernambucano Estácio Gonçalves Souto Maior, ex-ministro da Saúde e da dona Clotilde Piquet. Pai de sete filhos, de três uniões, Piquet é casado com Viviane de Souza Leão, o piloto é empresário e vascaíno. Durante os 13 anos em que disputou a Fórmula 1, principal categoria do automobilismo internacional, em 204 grandes prêmios disputados, conquistou três títulos mundiais, com 23 vitórias, 24 pólis e 60 pódios. Piquet nunca ficou totalmente afastado das pistas. Participou das 24 horas de Le Mans e das 24 horas de Spa-Francorchamps. Em 1997, com o McLaren F1 GTR, formou dupla com o venezuelano Johnny Secotto. E em 2006, com o Aston Martin DBR9, correu junto de seu filho Nelsinho Piquet, do brasileiro Hélio Castro Neves e do francês Christophe Bochou. Como empresário, fundou a Autotrack, a primeira empresa em monitoramento de caminhões no Brasil, e foi dono de uma equipe da GP2, a Piquet Sports, entre 2000 e 2007. Atualmente, acompanha de perto a carreira de cinco de seus filhos nas pistas. Nelson, boa noite. Bom, você conhece cada peça, cada parafuso, o efeito de cada gotinha de éter no coletor dos motores elétricos. A mecânica, aliada à sua experiência na pista, tem muito a ver com o caminho que você traçou e até onde você chegou. Só que a gente tem uma geração de novos pilotos com muitas horas de treino em simuladores, de alta tecnologia, última geração. A gente tem jogadores de videogame, como o Gran Turismo, que são chamados, né, depois de vencer o Gran Turismo, para correr nas pistas de verdade ali. Eu queria saber como é que você vê essa mudança na formação desses novos pilotos. Olha, é bem difícil, porque eu acho que eu nunca sentei num simulador. Não sei nem como é que é. Na minha época, a gente fazia, entre classificação, treino e corrida, em 16 de Gran Primo, 7 mil quilômetros. E fazia mais ou menos uns 35 mil quilômetros de teste, né, com teste do motor, teste do carro. Era tudo bem diferente, né, você estava mais ligado com o carro. Hoje em dia os pilotos estão mais ligados com o carro só na corrida mesmo. O resto tudo é simulador e você não precisa, talvez, entender muito do que, como é que funciona, do que você tem que falar para o engenheiro, porque é tudo no Wi-Fi. Enquanto o carro está andando, o pessoal na pista sabe de tudo que está acontecendo. E na fábrica também, o pessoal tem todo o controle do carro. Então, eu acho que o piloto hoje em dia tem que ser mais perfeito de guiar, não errar, mas os conhecimentos gerais de mecânica, eu acho que não tem nenhum. Porque você, durante a carreira inteira, você estava lá, olha, cada pedacinho, olha, vamos mudar isso aqui, vamos arrumar aquilo ali, o que você percebia do carro, e até o que você inventava nesse processo, para melhorar essa mecânica, para melhorar essa performance. Isso faz diferença no resultado, mas essa tecnologia toda, como você falou, essa telemetria, você consegue saber, mesmo não falando com sua equipe, tudo isso está medido. Dá certo isso? É o suficiente? Olha, é os tempos, né? Hoje em dia, o carro, o seu Volkswagen, há 40 anos atrás, quando parava, você ia lá mexer no platinado, no condensador. Hoje, quando o carro para... Já estamos seguros. Você tem que chamar alguém para rebocar o carro, sabe? Então, mudou, eu não estou achando que é o certo e o errado. É como era antes e como era agora. É o progresso. Você acha que se hoje botar um piloto mais antigo para correr num carro desse, fica mais difícil e o inverso também? Não. Se botar um piloto antigo num carro desse, ele vai guiar normal, sem nenhum problema. Mas se pegar um piloto novo, botar num carro antigo, aí vai ter muito problema. Bora, sim, temos uma resposta. Nesse primeiro bloco, cada debatedor poderá fazer perguntas de até um minuto para o nosso convidado. Celso Miranda, qual é a sua primeira pergunta para o Nelson Piquet? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com o Nelson, falar com vocês, falar com o Gustavo. Boa noite. Obrigado ao Bando Esporte por ter me liberado para participar desse bate-papo aqui. Nelson, a gente sabe que você acompanha com coração a Fórmula 1. E a Fórmula 1, a gente, lógico, vai ter oportunidade aqui de perguntar qual é o piloto que você gosta de ver, de assistir acelerando, qual o piloto que te dá desgosto quando você olha as imagens do cara pilotando. Mas eu acho que é importante para a gente começar a ter uma opinião sua a respeito da troca de comando na Fórmula 1. Você acha que essa troca de comando fez bem ou fez mal para a Fórmula 1? Foi difícil falar. Eu participei na Fórmula 1 durante 13 anos. E 13 anos ela foi dirigida pelo Bernie. Depois, durante os outros anos também. Hoje em dia, estão no grupo dos americanos. Eu acho que vai ter muita modificação. Eu acho que só o tempo dirá o sucesso que isso vai acontecer na Fórmula 1. Mas eu realmente não sou capaz de responder se vai para frente, se vai para trás. Aí é uma questão de business. É uma questão de regulamentos também. Porque tem que ficar esperto com o regulamento para dar mais igualdade nos carros. Você vê, começa a Mercedes ganhar tudo, o Hamilton ganhar tudo. Vai perdendo o interesse de todo mundo. Porque você já sabe o que vai acontecer, não. Agora tem a Ed Bull que está chegando em algumas pistas, vai andar melhor. Então, tudo isso já começa outros interesses, entende? De competição que a gente fica mais atento. Gustavo Schwab, qual que é a sua pergunta para o Piquet? Boa noite, Nelson. Obrigado, Marina. Boa noite a todos que acompanham o Sem Cessura nessa noite. Nelson, pegando um pouquinho no gancho que a Marina falou, a gente consegue acompanhar a melhora dos carros, tecnologicamente falando, ali a partir da década de 90 e agora com os motores híbridos e tudo mais. E constantemente há essa discussão de que em que posição cada piloto ocupa na história. A gente tem recordes impensáveis, principalmente sendo batidos pelo Lewis Hamilton, tanto na temporada passada como na atual temporada. Mas existem aquelas pessoas que falam, ah, mas se esse cara estivesse naquela década de 80, na década de 90, não conseguiria metade do que consegue hoje. É fato, a gente consegue comparar épocas distintas, pilotos distintos, e até regras distintas dentro da Fórmula 1? Olha, a única coisa que eu posso falar, porque na minha época você desenvolvia um carro e partia para o ganhamento que vende. Mudava o regulamento, você desenvolvia de novo o carro e partia para o campeonato. Eu ganhei três campeonatos com dois carros diferentes, com três motores diferentes, com dois pneus diferentes, companhias de pneus diferentes. Então foi uma época muito boa, o desenvolvimento e tudo. Hoje em dia você vê a continuidade, né? O carro não muda, o piloto não muda. E você vê mais briga entre o piloto e o copiloto, o primeiro e o segundo piloto, do que o outro carro. Isso tira um pouco da motivação de você sentar na televisão e assistir duas horas, porque já sabe quem vai ganhar. Os carros não quebram mais. Raramente um carro quebra. Essa corrida, a última vez, teve falha de pneu. Mas realmente é muito difícil acontecer isso. A répera é muito longa e aconteceu um no meio da corrida e um outro no fim da corrida. O pneu esvaziou, 350 por hora, o cara bateu na parede na hora. Mas não existe, não acontece isso toda hora. Os carros não quebram mais. Então largou na frente, está lá. Vai ficar na frente, vai... Aí perde um pouco da... A gente pode dizer que talvez o Hamilton, no começo da década de 90, com grandes clássicos da Fórmula 1, não teria o mesmo rendimento? Não esse rendimento de ganhar tudo, porque os carros quebravam mais. Os carros não eram perfeitos que nem hoje. Não tem a telemetria que tem hoje. Sabe? Então, sabe, aí muda mais. Uma pista, uma anda melhor, outra pista, outra anda melhor. E, sabe, era mais competitivo entre os times do que agora. Vamos continuar nesse assunto, porque eu ainda quero falar sobre como está a Fórmula 1 hoje representada. Mas eu quero mostrar para vocês um recado especial para o Nelson Piquet. Aqui no telão, vamos dar uma olhadinha. Essa foto é uma das que me marcaram na minha carreira, que foi o primeiro ano que eu fui para a Inglaterra. E aí, em 1980, eu fui correr de Fórmula Ford. E essa foi uma corrida em Brands Hatch, que o Nelson foi assistir o Pulpo Moreno, que também corria de Fórmula Ford. Inclusive, a gente corria na mesma equipe, na Van Dime. E eu venci a corrida. E aí chamaram o Nelson, que estava com a bola toda lá na Inglaterra, correndo pela Brava, sempre já andando só no pelotão da frente. Se não me engano, tinha sido vice-campeão. E aí, chamaram ele para me entregar o troféu. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Nelson. E aí, ano seguinte eu fiz Fórmula 3 e já no outro ano eu fui para a Fórmula 1. E aí, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, né? Mas depois, na Fórmula 1, eu só via quando ele colocava a volta em cima. Eram duas categorias, né? Mas e assim, depois o correr dos anos aí, viemos ser até bons amigos. Fica aqui essa lembrança. Um abraço para você, Nelson, pela sua carreira. E... Tamo junto. Gostoso reviver essas lembranças, né? Estava vendo no seu rosto, assim, quanto ele falava. É, para você ver, na Fórmula 1, deixa de ser também como qualquer outro, vamos dizer, emprego ou oportunidade. Se você não for o cara certo, a hora certa, no time certo, ou no emprego certo, ou na companhia que vá para frente, você, às vezes, não tem aquela performance que você vai ter. E o Raul foi um. Ganhou na Fórmula 4, ganhou na Fórmula 3 e aí na Fórmula 1 não conseguiu sentar no carro certo. E isso acontece muito. Eu vi, eu realmente tive sorte, eu ganhei o campeonato de Fórmula 3, fui direto para a Fórmula 1, a Brava estava crescendo naquela época. Eu aprendi muito com o primeiro ano com o Lauda e aí depois o Lauda parou de correr, eu fiquei sozinho no time, praticamente. Nesse ano de 1980, eu perdi o campeonato na última corrida, liderando. Eu estava 15 segundos na frente, o motor quebrou, para você ver. Naquela época tinha isso, quebrava as coisas, quebrava os motores, né? Então, foi uma pena. Ele foi um ótimo piloto, representou o Brasil muito bem também. Mas é aquela coisa, se não é o cara certo, na hora certa, no time certo, você não chega ao campeonato do mundo. Bom, nós vamos agora para uma participação sua das redes sociais com a hashtag NovoSemCensura. Vamos ver aqui no teló. A pergunta é da Ana Paula Gonzalez, aqui de Brasília. Aliás, obrigada pela participação. Você acredita, Nelson, que num futuro próximo nós teremos pilotos virtuais, carros inteligentes, sem pilotos? Em qual das corridas você nunca deveria ter entrado? São várias perguntas aqui, né? Duas, pelo menos. Então, vamos lá. Acredita que num futuro próximo teremos pilotos virtuais? Com certeza. Já tem hoje carros que você programa e você vai de A para B sem encostar no carro. Então, isso já é realidade. Não tem no Brasil, não pode no Brasil, mas em alguns lugares do mundo já existe isso, sem problema. E depois a pergunta, né? Em qual das corridas você nunca deveria ter entrado? Podemos chutar? Em Indianápolis. Eu tinha parado de correr, estava montando autotrack e por um pouco de ganância, me ofereceram muito dinheiro. E eu fui correr em Indianápolis, que era uma corrida que eu não conhecia bem. E aí eu arriscava de manhã, meio-dia, de tarde, até que no oitavo dia eu dei uma cacetada que até hoje aqui, eu só ando bem quando eu estou com um pé no meio fio e um pé na calça. Mas, para mim foi, no outro caso, foi muito bom, porque aí me deu um báster de autoblírio e aí eu tive que virar a minha vida e fazer outra coisa que, graças a Deus, deu certo. Eu vou contar a curiosidade aqui, só porque nem sempre todo mundo acompanha a sua carreira tão a fundo, quem está assistindo nesse momento. Este acidente em Indianápolis fez com que ele tivesse um problema para comprar sapatos. Por quê, Nelson? Eu tenho um pé dois tamanhos maiores do que o outro. Então, tem que comprar sempre dois pares, né? Ou então enrolar o carro. Foram pés reconstruídos, inclusive. Seus pés foram reconstruídos. É, o pé esquerdo foi totalmente construído, o direito também mais ou menos. Mas o esquerdo, se eu não estivesse nos Estados Unidos, com certeza eu estaria com a pera de pau. Obrigada. Bom, no próximo bloco nós teremos o quadro Debatendo, o momento de exposição de argumentos dos nossos convidados e com os comentários do nosso tricampeão Nelson Piquet. Mas agora nós vamos para mais uma rodada de perguntas dos nossos debatedores. Celso Miranda, qual é a sua segunda pergunta? Eu quero saber exatamente a respeito dessa história de Indianápolis, da sua passagem por lá. Tem um monte de mito, tem um monte de história. E essa coisa de estar em Indianápolis, e como você falou agora, oito dias arriscando tudo. Você ouviu conselhos? As pessoas falaram com você? Porque o que ficou lá nos Estados Unidos, para muitas pessoas, era um pouco até de arrogância. Que você chegava com muita experiência, os títulos da Fórmula 1, e que talvez você tivesse subestimado em Indianápolis, e em Indianápolis te deu aquele recado. Que avaliação você faz daqueles dias lá? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, eu adoro aerodinâmica. E eu acertei lá o passo com o carro, toda a parte aerodinâmica. De manhã cedo estava frio, eu tirava toda a asa do carro, era mais rápido todo mundo. Na hora do almoço, esquentava mais, eu botava um pouco de asa, era mais rápido todo mundo. No fim da tarde, a mesma coisa, eu tirava a asa, eu tirava a asa. Então, eu, durante a tecnicamente de ir guiando, eu estava tudo bem. O problema é que cada quatro saídas que você dava de quatro voltas, você tinha que sair, abastecer o carro lá dentro, voltar. Você perdia meia hora em Indianápolis, uma pista muda muito. Então, numa dessas bandeiras amarelas, eu estava entre a três e a quatro, e tirei o pé muito rápido para entrar no boxe e não perder aquela volta. E foi aí que o carro escapou. Inclusive, eu não bati de raspa, eu bati de frente. Entende? Tudo bem, subestimei, andava rápido, mas é aquela coisa. Eu nasci no alto omblírio para andar rápido, queria andar rápido, queria estar sempre na frente e acabou. Aconteceu um acidente, aconteceu um acidente. No outro ano, eu corri de novo, mas aí já tive problema no motor, isso, aquilo, e aí eu desisti. Mas, se eu voltasse, eu iria fazer tudo igualzinho, não ia fazer nada diferente. Gustavo, a sua segunda pergunta, por favor. Nelson, a gente teve, durante muitos anos, uma safra de pilotos com bastante constância na Fórmula 1. Só que, hoje, um dos países mais tradicionais também enfrenta um jejum muito longo de vitórias, desde 2009, com o Rubens Barrichello. A gente não tem um piloto brasileiro vencendo na Fórmula 1. E já são algumas temporadas sem sequer um piloto brasileiro no grid. Na sua avaliação de quem esteve no circo da Fórmula 1, de quem foi influente dentro desse meio, aonde a gente está errando na produção e manutenção de pilotos na principal categoria do automobilismo? Olha, o nascimento do piloto é no kart. E o nosso automobilismo, até esse ano, estava muito errado. Os dirigentes estavam muito errados. Graças a Deus, nós temos um presidente da Confederação novo, e está botando as coisas na linha, e eu estou ajudando. Nós vamos botar o foco no kart, em todas as categorias de base, para justamente fazer esse piloto. Porque você fala, vamos fazer uma categoria que nem o stock kart. Stock kart é uma categoria de gente velha, de pilotos já que precisam ganhar dinheiro, precisam viver nisso e tudo. Mas o kart não. O kart é o nascimento do piloto. Tem que começar com os oito anos de idade, as categorias de base, depois ir crescendo. E, se puder, fazer o regulamento daqui, igual da Europa, que o piloto saia daqui, vai fazer as provas lá, volta, não precisa ir lá direto, pode fazer para depois, competir a partir de 16, 17, 18 anos na Europa. Mas isso é um plano que vai acontecer, e, sem dúvida, nós vamos conseguir isso. Nós temos um outro recado especial para você. Vamos ver aqui no telão? Fala, Nelson. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa homenagem tão merecida a você. Você, para mim, não foi só o primeiro tricampeão do mundo de Fórmula 1 que o Brasil teve. Você foi aquele irmão que o irmão mais novo precisava ter, que ensinou a ser alguém na vida. Você não só me ensinou a ser mecânico, acertador de carro, gostar de carro, de corrida, mas você me ensinou a ser um homem. Você me ensinou a dar valor àquilo que é buscar na vida. E, por sua causa, e da semente que você plantou em mim, eu fui atrás de uma profissão, e fui com unhas e dentes e consegui vencer desafios e ter um sucesso fantástico e ainda poder representar o Brasil junto com você naquele pódio em Suzuka. Você é responsável pelo meu sucesso e eu te agradeço eternamente. Olha que responsabilidade boa, não? Difícil falar alguma coisa, né? Mas o Moreno foi ele. Ele era, eu acho que uns 3, 4 anos mais novo do que eu, naquela época, você tem muita diferença. Era um ótimo mecânico de motocicleta, ensinava a gente a andar de motocicleta. E aí, quando eu tive o sucesso, eu ajudei ele. Mas ele teve um talento extraordinário, é aquilo que eu falei. Não foi o cara certo na hora certa, né? Mas sempre foi um talento enorme. E você imagina, um cara que anda de moto, que escorrega com as motos e tudo. E ele correu de kart junto comigo. A diferença de idade foi que eu me separou dele, que eu fui antes para a Europa do que ele. Mas quando ele foi também, ele ganhou as corridas de Fórmula 4, ganhou o Fórmula 3, né? E aí, depois, é aquele negócio. Você tem que achar a brecha de achar o time certo na hora certa, porque, se não, você não dá continuidade. E foi o que aconteceu com ele. Mas foi um ótimo amigo, um piloto fantástico. E a gente era mecânico junto. Então, isso já levou a nossa profissão. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Depois ainda teremos comentários, mais perguntas, discussão de alto nível. a sua participação através da hashtag Novo Sem Censura e uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Bem-vindo de volta ao Novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias, sem meias palavras. Hoje, o nosso convidado é o ex-piloto Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1. E eu gostaria de começar esse bloco perguntando por quê. Porque há quem diga que a Fórmula 1, a gente estava até falando no último bloco, né? Há quem diga que a Fórmula 1 já perdeu aquele posto de topo da categoria do automobilismo, perdeu um pouco o interesse. Aí vem a Fórmula E, que tem ganhado o coração dos torcedores, das equipes, dos pilotos. Até o seu filho, o Nelsinho, já foi campeão em 2015 da categoria. E eu queria saber um pouco, você que vem de uma categoria turbo, tem paixão pelo turbo, como é que você enxerga a Fórmula E? Quais são os prós? Quais são os contras? É, a Fórmula E é... Eu falo o seguinte, um carro de rua hoje, se você pegar os carros elétricos, você vai ficar super impressionada nas performances do carro elétrico. Já no carro elétrico de corrida, não, é muita quem? Um Fórmula, um Fórmula elétrico hoje tem que correr nas piscinas de rua, porque a performance é muito pouca, é inferior ao Fórmula 3. Entende? Mas é o futuro. Hoje, hoje quem... Se você ganhar um carro elétrico, um poste elétrico hoje, você fala assim, eu não quero mais um carro a gasolina. Entende? É um step muito grande de aceleração, de manutenção, de tudo. Mas sente falta do barulho, do movimento da combustão? Eu já sou surdo mesmo, não, desculpa. Não, eu sou apaixonado pelos carros elétricos novos, é uma coisa impressionante. Mas, na competição, ainda Fórmula 1 é Fórmula 1, não tem jeito, né? As performances são aerodinâmicas, tudo é 50 anos na frente dos carros elétricos, de corrida, né? Pois bem, agora a gente vai para mais um recado aqui. Tem muita gente mandando mensagem para você. Vamos ver aqui no telão? O Ingo. Olá, vai, vai. É só um prazer para mim aqui participar desse programa, te mandando um depoimento, uma pergunta. Vou começar pelo depoimento. Nós estreamos juntos em 1974, na forma Super V, em Goiânia. Eu já corria na Divisão 3, já tenho sido campeão em 73. E você é um cara totalmente desconhecido. Chegou lá, já veio arrebentando, já mostrou para que veio, entendeu? E aí logo na sequência foi aparecendo toda a tua qualidade técnica em termos de desenvolvimento, de pesquisa, procurar novas soluções. E eu também fiquei muito, muito, muito orguloso de ter dividido com você a pilotagem nas corridas de mil milhas aqui no Brasil, isso foi em 94, 5, não lembro faz tempo, e depois nas corridas na Europa, pela BMW, nas 24 horas de Nürburgring, e depois acho que Spa-Francorchamps também. Isso para mim foi um motivo de orgulho muito, muito grande. E para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Diz a lenda que, naquela primeira prova de Fórmula Super V em Goiânia, em 1974, você pulou do teu box, para dentro do meu, de noite, de madrugada, para ver, tirar a cabeçote do motor, que era o motor de Volkswagen, do Fórmula Super V, para medir a cilindrada, enfim, para ver se descobriu algum truque lá ou não. Isso é verdade ou mentira? Vai, Nelson, um grande abraço. Ingo Hoffman te botando. Pior que é verdade, né? Eu acho que eu era o único que dormia no box, que todo mundo ia para o hotel, e eu entendia muito de Volkswagen, eu preparava meus motores e tudo, mas eu estava curioso para ver se eu tinha feito alguma coisa errada ou certa. Então, como os motores eram quase externos, né? Eu sempre tirava um pouquinho da carenagem e já desmontava, aí eu tirei, olhei os cabeçotes, como é que era. A cilindrada era mesmo, era 1.600 para todo mundo, mas aí eu botei no lugar, apertei tudo direitinho para não ter problema. Mas eu era curioso, o cara queria saber se eu estava fazendo alguma coisa errada. E agora a gente tem a participação, a sua participação aqui nas nossas redes sociais, hashtag Novo Sem Censuro. vamos ver a pergunta enviada pelo Matheus Gonçalves. Para você, qual o piloto mais completo de todos os tempos? Pode ser você mesmo também, a gente aceita isso, não tem censura. Pode ser você. Olha, eu falo o seguinte, eu nem me considerava um bom piloto, eu me considerava que eu conseguia fazer os carros melhores, porque eu sempre trabalhei nos carros, eu antes de entrar na Fórmula 1, eu nunca tive engenheiro, eu sempre fazia meus alinhamentos, mas eu sempre achava que todo piloto era melhor do que eu. aí quando eu cheguei na Fórmula 1, que eu conseguia até os meus resultados e tudo, eu conseguia fazer as corridas de ponta a ponta sem errar e tudo, aí eu comecei, me convencei que eu não era tão ruim assim, mas eu sempre adorei o Fittipaldi, eu sempre, o Fittipaldi para mim foi o mais, o Emerson foi o mais importante no Brasil, porque ele dirigiu a carreira da gente, ele foi lá, fez Fórmula 4, foi campeão de Fórmula 4, campeão de Fórmula 3, foi campeão de Fórmula 1, e abriu esse caminho para todos os brasileiros que eu acho que foram mais de 2 mil brasileiros fazer o que ele fez, fazer, e logicamente nós tínhamos um resultado e mais para mim, na minha cabeça, o que gerou tudo isso no Brasil foi o Emerson. Pois bem, e chegou a hora do nosso debate, cada debatedor terá um tempo de até 2 minutos para expor o seu pensamento, o nosso convidado vai poder comentar as exposições em até 4 minutos e na sequência cada um terá direito a uma réplica de até 1 minuto, depois o nosso convidado terá até 2 minutos para fazer os seus comentários. E vamos ao nosso debatendo. Celso Miranda, por favor, a sua exposição de até 2 minutos. eu quero fazer esse debate aqui saindo do tema automobilismo e até de motociclismo e até de motores porque a gente tem até na própria fala que o Piquet acabou de fazer a importância do Emerson Fittipaldi para o automobilismo e para o esporte a motor no Brasil é indiscutível e realmente marcou época, marcou história. Tudo que o Nelson Piquet é e a gente que tem proximidade e todo mundo que tem proximidade com o Nelson sabe da simpatia, do grande coração, do grande amigo que ele é, do quanto ele é dedicado e inteligente para as coisas dos motores, acaba ficando num mundo mais restrito. Então, eu acho que a contribuição do Nelson Piquet como tricampeão mundial de Fórmula 1, ela acaba sendo menor do que a grande contribuição dele para a logística e o transporte no Brasil. Porque depois que ele parou de trabalhar na Fórmula 1, como ele mesmo contou aqui depois, já tinha encerrado a carreira como piloto, ele criou a Autotrack. E a Autotrack foi algo muito importante, ou tem sido algo muito importante, porque se o Emerson Fittipaldi abrir o caminho para os automobilistas, eu tenho certeza que a Autotrack e o trabalho dele, com toda a inventividade que ele teve, enxergando uma oportunidade no mercado, abriu um mundo totalmente diferente e dando valor para quem talvez não tivesse tanto valor até essa época, que são os caminhoneiros, que trabalham, transportando a grande riqueza do Brasil, o Brasil escolheu rodovias e não ferrovias, então a importância de você ter a sua carga monitorada, ajudando o motorista, ajudando as empresas, é algo que é muito mais importante para o Brasil do que os títulos que ele conquistou. Tudo que a gente sabe dele, toda a contribuição, a inteligência, são os amigos que conhecem. Eu acho que a grande contribuição do Nelson Piquet para o Brasil está no mundo da logística, está no mundo dos transportes e está para os caminhoneiros. Eu acho que essa, talvez essa grande contribuição ainda não tem a notoriedade e talvez até o respeito de todos nós, com relação ao que ele faz para o Brasil, porque isso não acabou. Isso se começou em 91, 92, é algo que continua, porque também abriu portas para outras empresas e outros empresários. E eu tenho certeza que ele conta as histórias dele como piloto para todas essas empresas que ele visita, não só mostrando o que é Autotrack, mas eu tenho certeza que também inspirando outros a copiar como fizeram nas pistas. Obrigada, Celso. Gustavo, agora é a sua vez, por favor. E, Celso, tem uma parte importante nisso que você falou, que é o seguinte, muito do que se fala de Nelson Piquet parece que hoje tem um certo ranço. O Brasil, durante um bom tempo, parece que viveu uma polaridade de piloto. Ou você é time Ayrton Senna, ou você é time Nelson Piquet. E, tanto é que se fala falando dos feitos de Fórmula 1, hoje, talvez, os grandes feitos trazidos pela mídia, trazidos por torcedores saudosos da época, acabou sendo muito mais de Ayrton Senna do que de Nelson Piquet. A gente está aqui gastando todo o tempo falando de Nelson Piquet tricampeão mundial, primeiro brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1. O primeiro brasileiro que nós tivemos campeão mundial foi Emerson Fittipaldi com duas conquistas, Nelson Piquet foi lá e meteu três. E por que que isso acontece bastante? Dá para ver aqui por essa entrevista, inclusive, que Nelson Piquet não é uma pessoa que se reserva nas palavras. Então, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que Nelson Piquet não é um cara queridinho pela mídia. Então, isso acaba trazendo uma imagem, uma imagem sincera, a gente pode até dizer, mas uma imagem em que muitas vezes construída para quem não vive esse mundo de forma mais profunda, uma imagem um pouco mais obscura. E isso acaba sendo refletido, inclusive, fora das pistas. Pouquíssima gente sabe que Nelson Piquet é um empresário, um empresário de sucesso e que faz um trabalho importante para a segurança de vários rodoviários do Brasil afora. E eu acredito que muito por conta disso é da própria personalidade de Nelson Piquet que não cabe muito no gosto dos brasileiros. Bom, Piquet, você tem quatro minutos para as suas considerações sobre o que foi dito. Olha, na verdade, eu estou cagando o que pensam de mim. Entendeu? Comecei a trabalhar em 93 numa ideia de trazer um sistema para o Brasil onde as transportadoras nem computador tinham. Eu tinha que botar o primeiro computador lá. Então, eu não vendi um produto, eu não trouxe produto, eu trouxe uma cultura completamente diferente. E estou trabalhando há 28 anos. Foi um sucesso? Foi. Vendi mais de 250 mil aparelhos. Sabe, a empresa é fantástica, eu tenho quase mil pessoas trabalhando nesse sistema, eu tenho mais de 55 revendas espalhadas no Brasil inteiro. Sabe, eu acho que o que eu fiz na minha vida privada, no meu negócio, eu acho que foi muito mais do que eu fiz na Fórmula 1. Entende? Então, trabalho todos os dias, gosto, fiz infinidade de amigos, transportadoras, tenho mais de 30 mil caminhoneiros autônomos com o sistema e, sabe, é outro mundo. Sabe, é um, é fantástico, hoje eu tenho, todos os meus diretores foram pegados da Universidade de Brasília, os melhores dos alunos, então eu tenho um grupo de trabalho fantástico. Não sei, nem mais o que falar. Disse tudo. Celso, você tem mais um minuto para a sua réplica. Eu quero só completar dizendo que quando um piloto sai do Brasil e conquista vitórias, a gente da mídia, como o Gustavo bem falou, muitas vezes mal vistos por conta das nossas perguntas, na época em que o Piquet tinha um pavio bem mais curto, hoje, viu os filhos crescer, adoçou o coração, então ele está mais comedido, a gente faz pergunta idiota e ele está tudo bem com a gente, responde e tal, mas o que eu acho que é importante é que todas as coisas que ele conquistou nas pistas e a gente fala um piloto brasileiro é uma vitória do Brasil, não é. As vitórias dos pilotos brasileiros lá fora são vitórias deles, a gente tem que se sentir participante por ser conacional, é brasileiro também, fala a mesma língua, tem uma cultura parecida, é só isso, porque o trabalho e as conquistas são deles, a gente sabe o quanto a sociedade e por todas as dificuldades que a gente tem apoia ou não esses pilotos. Agora, no caso do que ele faz há 28 anos, como ele falou, o trabalho que ele tem, isso impacta a vida de muita e de muita gente, talvez até você em casa agora que recebeu um produto, que está chegando alguma coisa para você, que você está esperando chegar pelas estradas, pode ter o trabalho dele, essa é a grande contribuição, então os títulos são do Nelson Piquet, a gente fica orgulhoso por isso, ótimo, mas o que ele fez depois, isso tem a ver com a vida da gente todos os dias. Gustavo, a palavra agora é sua. A gente já viu aqui um pouquinho dessa sinceridade do Nelson, isso é muito impulsivo, mas é uma coisa que vem dele desde sempre, como piloto, como pessoa, como pai, a gente acompanhando o começo da carreira de Nelson Piquet, lá atrás, até posteriormente, acompanhando os filhos do automobilismo, a gente já vê essa personalidade forte. O que me chateia bastante como amante do automobilismo é muitas vezes essa falta de reconhecimento por conta de um ranço inexplicado, porque não dá para entender como uma pessoa que se dedicou tanto ao automobilismo, mesmo como o Celso falou, seja uma vitória dele, porque foi esforço dele, foi ele quem foi lá fora, foi ele quem se preocupou em entender como funciona um carro, mas ainda assim, quando ganha, é a bandeira brasileira que está lá em cima. Inclusive, lá em cima, num período muitíssimo complicado da história do Brasil, tanto socialmente quanto esportivamente. Então, precisa-se entender um pouquinho mais a pessoa Nelson Piquet para se entender o atleta, o empresário, e assim, você ter uma mudança de identidade dentro de si sobre essa pessoa que está aqui com a gente hoje. Bom, Nelson, você pode agora falar por mais dois minutos, dando suas considerações. Eu só quero agradecer mesmo a palavra de vocês, eu acho que, sabe, eu me sinto muito bem como piloto, eu ganhei três campeonatos com três motores diferentes, desenvolvendo os carros, eu me divertia muito, sabe, não foi só um, eu acho que eu comecei a trabalhar mesmo na minha vida com 40 anos de idade, e aí eu tive aquele acidente feio em Indianapos, então eu passei uns três, quatro anos com duas bengalas, praticamente visitando. respirar, respirar, aliás, eu vou usar essa pausa importante para mostrar uma coisa para você que quer conhecer um pouco mais do Nelson Piquet, esse livro aqui, já está publicado que foi década de, fim de 90, Nelson, que você publicou esse livro aqui, para quem quer conhecer um pouquinho mais do Nelson Piquet, são vários artigos que ele escreveu para o Estadão e está aqui, eu me lembro muito bem, fica a dica, porque você pode conhecer esse Nelson que todos gostamos e que às vezes é controverso e que a mídia não necessariamente gosta, mas aqui você vai conhecer a trajetória da vida dele, o que fez com que ele chegasse aonde ele chegou, então eu gostei muito de ler, fica a dica aqui também, essa é uma publicação antiga, né Nelson? Não sei se tem publicações mais ou menos. Foi o Lu aqui que escreveu junto comigo e ele contava as histórias, escrevia, mas juntamos tudo e publicamos num livro. E ficou uma delícia, é um livro super gostoso e rápido de ler, quer tomar uma aguinha? Os convidados aqui são super bem tratados, mas então, aproveitando, vamos mostrar as suas perguntas vindas das redes sociais com a hashtag novo sem censura, Nelson, vamos ver. Bruno Portugal, como foi a história que você foi correr em Cascavel e fundiu o motor da Kombi? Olha, eu corri em Porto Alegre, em Tarumã e depois fui para Cascavel, no meio do caminho a Kombi fundiu o motor. Então, o único motor que tinha era o motor do Super V. Aí eu tirei o motor do Super V, botei na Kombi, cheguei em Cascavel, tirei o motor da Kombi, botei o Super V, ganhei a corrida, peguei o motor do Super V, botei na Kombi, voltei para casa. Então, isso era o nosso automobilismo, pobre, a gente tinha que fazer de tudo e essa história, a história verdadeira que nem que eu lá pulei o muro à noite lá do boxe do Ingo e fui lá enxergar o motor dele um pouco para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, esse era o nosso automobilismo que a gente tinha que fazer tudo e eu era um bom mecânico e me dava bem fazendo essas coisas, minha mãe. Se você é mulher, você sai de bolsa de casa, se você é homem, possivelmente com a sua carteira, ele só sai com um kit de mecânica, porque aonde vai dá algum problema muito. A chave de fenda. A chave de fenda está tudo resolvido. Nós vamos agora relembrar um momento épico da Fórmula 1 onde muitos fãs dizem que foi uma das melhores ultrapassagens da categoria. Vamos ver? Hungria, 1986. Fala um pouquinho desse momento. Olha, eu quero explicar um pouco desse momento porque é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Hoje em dia, na Fórmula 1, um carro vai atrás do outro para ultrapassar e abre a asa e eles passam a 20 km por hora mais rápido. Na nossa época, para você ver como era diferente, você tinha que entrar na curva precedente, a reta, com 30 metros de distância. por que esses tritamentos? Para você pegar o vácuo do carro da frente que acelera e você sai do vácuo e passa. Então, isso aí era uma técnica e nem todos os pilotos de Fórmula não sabiam disso. Entende, pessoal? Que se você sai colado na curva no carro da frente e sai fora, você não passa. Então, você tem que ter esse vácuo atrás do carro de corrida que cria uma ausência de ar que você tem que entrar nele e sair na hora certa. Entende? Então, a Fórmula 1 eu achava que era mais técnica de pilotagem do que hoje em dia. Hoje em dia você traz a asa, você tem a asa em algum segundo fecha, passa a 20, 30, passa até dois carros numa reta só. Perdeu um pouco daquela técnica de ultrapassagem e tudo. Mais Nutella, menos raiz. É, e aí nós tínhamos os motores iguais, os dois motores Honda e eu eu cheguei a passar nessa corrida o Ayrton três vezes. Ele largou melhor do que eu, eu fui lá, passei ele nessa mesma coisa, aí eu fui a segunda vez, aí teve o pit stop, aí eu fui passar ele de novo, aí ele me espremeu pro lado direito, aí eu escorreguei, ele me passou e aí eu passei pela terceira vez, passei ele. então era toda essa coisa do vácuo, que era uma coisa, eu acho que era uma coisa mágica, né, que tinha na Fórmula 1. E pra quem assiste, muito mais emocionante, sem dúvida. Vai uma certa crítica ao Fórmula 1 de hoje. Mas depois, nós vamos pra um rápido intervalo, depois nós faremos mais perguntas, teremos a sua participação nas nossas redes sociais com a hashtag NovoSemCensura e vamos para o debate pronto com o nosso convidado, voltamos já já. Estamos de volta e o convidado do Sem Censura de hoje é o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. E agora nós vamos pro telão, porque tem mais um recado especial pro nosso convidado. Grande Nelson Piquet! Nossa, quantas histórias, quantos momentos de alegria você tem proporcionado pra gente. Pra te falar a verdade, eu comecei a correr assistindo você, dando alegria pra nós com os campeonatos e o mais legal pra mim é que eu tive a oportunidade não só de correr com o seu filho, mas com você também, as 500 milhas, aliás, as mil milhas de Interlagos Interlagos, que foi, lembra que a gente correu junto com o Aston Martin, eu, você, o seu filho, Nelsinho e o francês Bouchon e eu lembro muito bem que você ficou um calor incrível pra te falar a verdade, até entendo que quando você saiu você tinha que colocar o pé num balde de gelo porque tava tão calor e eu que terminei a corrida também que eu fui parar no hospital desidratado por ter corrido lá no final com um calor imenso que o carro saía um ar quente ao invés de sair ar frio, né, enfim, mas é muito legal ter tido essa experiência e eu só tenho que agradecer por não só me ajudar a ter a paixão e aumentar o amor a paixão pelo automobilismo e também seguir fazendo o que você fazia que é representando o nosso país aí por esse mundo afora. Antes de você responder parabéns pro Hélio Castro Neves quatro vezes campeão ele incrível nosso Homem-Aranha sensacional e que maravilhoso. Cara, eu fiquei tão alegre que ele ganhou a última corrida foi fantástico sensacional aquela vibração aquela alegria foi demais foi demais meus parabéns eu foi meus parabéns e graças a Deus eu participei com você em algumas corridas mas não sabe a alegria que eu tive agora de ver ele pela quarta vez uma prova fantástica decidiu tudo nas últimas cinco voltas foi maravilhoso. O seu legado não é só o que você fez na pista é o que você deixa por todos os lados temos mais uma interatividade aqui no nosso tela vamos ver Otávio Mesquita beijo pra você Otávio Nelson me diz aí meu sonho era andar no seu carro qual o seu sonho qual carro hoje você queria correr na Fórmula 1 te amo cara eu tô tão satisfeito de não ter que andar nenhum carro de Fórmula 1 você não sabe o que era duro aquilo lá o que era seis marchas embreagem freio super pesado ali era uma era uma prova de força mesmo mas é o que eu falei até os 40 anos eu me divertia com isso comecei a trabalhar depois dos 40 anos chegou o momento do nosso debate pronto eu vou fazer perguntas curtas pro nosso entrevistado que vai respondê-las em poucas palavras pronto Nelson vamos aí quem é o seu ídolo no automobilismo sempre foi o Emerson se você pudesse reviver uma corrida qual seria? vixe são tantas todas que eu ganhei fora Indianápolis qual foi o momento mais difícil da sua carreira? foi sentar no carro pela primeira vez eu sentei em uma clara de quatro anos velho que era uma clara que o Emerson ganhou o campeonato em 74 eu sentei em 78 e eu estava mais perdido que segue em tiroteia o que mais te emocionou nessa trajetória nas pistas? eu acho que só de estar lá é uma emoção muito grande só de você conseguir ganhar um campeonato depois apareceu o outro mas eu acho que o de 83 foi o que eu mais aproveitei que eu mais desenvolvi o motor turbo com a BMW e um dia trouxeram um turbo novo eu dei meia volta em Monza entrei no boxe e falei ganhamos o campeonato foi ganhamos o campeonato com esse motor aqui não vai ter para ninguém então eu acho que esse desenvolvimento esse envolvimento com o motor também com os pneus com tudo nós fomos primeiro a ganhar o campeonato com o pneu Michelin eu acho que tudo isso esse conjunto de coisa em 83 foi o melhor ano que eu tive o que falta conquistar na sua carreira poxa queria ter pelo menos uns 30 anos pela frente já facilitou para os seus filhos ou na pista é cada piloto por si a gente tem para ajudar mas a corrida quando ele está lá quando eles largam eles estão sozinhos então você ajuda até um certo ponto depois aí eles tem que fazer tudo por eles Nigel Mansell é? uma baca Ayrton Senna foi? foi muito bom sem dúvida é sabe é difícil comparar minha carreira com ele ele ganhou três campeonatos com muitas corridas mas com o mesmo carro com o mesmo pneu com o mesmo motor eu acho que não teve ele não teve essa chance que eu tive de desenvolver um carro de desenvolver um jogo uma companhia de pneu para ganhar o campeonato são duas eras diferentes nossas redes sociais estão bombando temos mais uma interatividade vamos ver Antônio Alves Nelson qual a sua reação com a notícia da morte do Senna? é triste não há dúvida que sabe ninguém quer ver um companheiro de corrida ter um fim trágico assim é muito difícil e para encerrar o nosso programa nós temos um tempinho para as nossas considerações finais eu quero começar pedindo para o Celso as suas últimas palavras no programa eu quero infelizmente eu vou quebrar o protocolo porque eu tenho que perguntar o que eu disse que perguntaria no começo e acabaria me perguntando qual o piloto que te dá gosto e o que te dá desgosto de ver na Fórmula 1 cara é difícil os carros são tão certinhos os carros não dão nenhuma escorregadinha sabe você perde até o gosto fala puta olha como o cara guia maravilhoso isso e aquilo porque é tudo tão tão no trilho sabe que você eu não tenho ver logicamente você vê o Hamilton não erra o Verstappen também e não erra também mas as Fórmula 1 hoje são tão tão precisas que parecem que estão andando dentro de um trilho a gente andava de lado a gente saia saia de um contra-esteço trocava de marcha eu vejo hoje a tecnologia é tão grande você puxa lá as alavanquinhas para lá e para cá não dá tanto não tem ninguém no momento não tem ninguém no seu segundo não tem agora Gustavo suas considerações finais olha em primeiro lugar gostaria de agradecer a Record TV Brasília por permitir a minha presença aqui porque isso aqui é a realização de um sonho de infância Nelson eu tenho a idade da sua última vitória na Fórmula 1 30 anos no Canadá em 91 eu nasci em 91 e tudo que eu sei da sua carreira eu acompanhei de relatos principalmente do meu pai meu pai comemorou as suas vitórias meu pai me ensinou a gostar de automobilismo então para mim é uma honra muito grande também estar aqui com o Celso que é uma referência para mim dentro da minha profissão como jornalista acompanho o trabalho do Celso já há muitos anos e dizer que já tive a oportunidade de conversar com pilotos de Fórmula 1 Felipe Massa Felipe Nasser já tive a oportunidade de conversar com Jean Tod que hoje é presidente da Federação Internacional de Automobilismo mas com campeão mundial de Fórmula 1 foi a primeira vez e hoje eu estou realizando um sonho de criança de poder conversar com alguém que faz parte da história de um esporte que eu tanto amo então agradecer a você pelo seu trabalho porque o seu trabalho influenciou no profissional que eu sou hoje olha só muito bem obrigado pelas suas palavras a única pessoa que não ganhou agradecimento fui eu mas tudo bem fica tranquilo eu sou uma companheira maravilhosa Nelson por favor suas considerações eu não tenho o que falar eu adorei o que você falou eu me sinto cada dia mais velho mas é isso aí eu acho que realmente foi um tempo maravilhoso e você teve o relato do seu pai mas muito obrigado pelas palavras obrigada obrigada Nelson obrigada olha o Novo Sem Censura fica por aqui obrigada pela presença do tricampeão mundial da Fórmula 1 Nelson Piquet aos nossos debatedores da noite Gustavo Schwab e ao Celso Miranda meu querido amigo agradeço também a TV Record Brasília e o Band Esportes por autorizarem a participação dos seus jornalistas aqui conosco o meu muito obrigado a você de casa que alimentou esse debate essa rica troca de ideias eu peço que você continue ligado nas redes da TV Brasil e prepare os seus argumentos porque semana que vem tem mais Sem Censura até lá Música Legenda Adriana Zanotto